A sexagem fetal feita com a retirada de sangue, que é sexagem fetal por laboratório, ela é bastante confiável. A confiabilidade dela é acima de 99%. Só que a gente tem que lembrar que tem alguns fatores que devem ser levados em consideração, alguns cuidados que devem ser levados em consideração. O primeiro dele é que tem que ser feito acima da oitava semana. Antes disso, a presença de DNA do feto no sangue da mãe é muito baixa, então às vezes ele fica indetectável ou pode dar margem à dúvida. Mas sendo colhido após a oitava semana, então já é bastante mais confiável. Outro fator é que não pode ter contato com figura masculina na sala de coleta, para evitar a contaminação. Outros fatores também, naturalmente a qualidade do laboratório, a técnica da coleta, mas são fatores de risco que influenciam menos, que a chance de ter algum problema são menores. Outra coisa é que na gestação múltipla, ela pode ter resultados duvidosos, então tem que se interpretar o resultado. porque se der feminino, só feminino, indica que os dois meninos estão no sexo feminino. Porém, se indicar que é masculino, que tem pronoção masculino, pode ser um menino e uma menina, ou dois meninos. Uma coisa da minha experiência é que os casos em que houve falha é do sexo masculino. Houve contaminação e por isso foi detectado o resultado de erro como masculino. Então, a chance, quando dá resultado feminino, a chance de ter erro é menor do que quando tem resultado do sexo masculino. Essa é da experiência nossa que a gente tem aqui. Gostou desse conteúdo? Então deixa um like no vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados!